Jardim Escolas Girassóis, sexto ano A, aula 36. Oi, pessoal, é a teacher Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje. Hoje, então, a gente vai fazer a correção dos exercícios da aula passada sobre os feriados, sobre as datas comemorativas. Vamos lá! Só repassando aqui rapidinho, né? Já que falamos do Present Continuous, que foi a nossa gramática da aula passada, eu trouxe novamente a estrutura dele para vocês, para que vocês lembrem aonde eu uso e como eu formo, ainda que não seja só para falar do futuro, tá bom? Até porque o uso principal dele é para descrever alguma coisa que está acontecendo no exato momento em que a gente está falando. Então, exemplo ali, Jim is watching television at the moment. Jim está assistindo televisão no momento, tá bom? O outro uso, né? É para descrever ações que estão ocorrendo agora, no presente, mas não exatamente no momento em que a gente está falando. Jim is working in London. Jim está trabalhando em Londres. Não significa que esteja nessa hora exata trabalhando. E ali, o nosso objetivo principal da aula de hoje, que é descrever, né? Falar de um evento planejado no futuro. É uma forma informal, tá bom, gente? De se construir o futuro, mas é usual. Então, I'm taking my French class on Tuesday. Eu estou fazendo minhas aulas de francês na terça-feira, tá bom? E é isso. Era só para vocês relembrarem essa estrutura. Agora, vamos lá para a correção. Correção dos exercícios do livro, páginas 46 a 48, 51 a 54 e 57 e 58. Nesse primeiro exercício, tudo certo ali, né? Valentine's Day, letra C. Dia, dois namorados. Easter, letra A, Páscoa. St. Patrick's Day, dia de São Patrício, AF. B, Christmas, Natal. Letra E, Thanksgiving. E letra D, Halloween. Thanksgiving, dia de ação de graças, como eu já falei para vocês. Halloween, dia das bruxas, uma festa muito tradicional nos Estados Unidos. Página 48. Aqui, as respostas eram pessoais, mas a teacher trouxe algumas sugestões para vocês. Então, na letra A, ali do número 2, seu amigo está doente, então o que você manda para ele? Get well soon. Melhore logo, né? Letra B. Your friend got the best score on an important test. Seu amigo tirou a melhor nota numa prova bem importante. Então, parabéns por ter passado no teste, por passar aí na prova. Congratulations on passing your test. Letra C. Desejando um feliz aniversário para o seu amigo. I wish you have a very happy birthday. Eu desejo que você tenha um muito feliz, um felicíssimo aniversário. E letra D. Seu melhor amigo está se mudando para outra cidade. Parabéns pela sua nova casa. Congratulations on your new home. Nós brasileiros ainda podíamos acrescentar, né? I'm going to miss you so much. Eu vou sentir muita sua falta, tá bom? Aqui o Language Input. Vamos só desembaralhar as frases, as questões, né? As perguntas e as respostas seriam de vocês mesmos. Então, a pergunta da letra A. What are you doing next Saturday afternoon? O que você está fazendo no próximo sábado à tarde? I am cooking for my family. Eu estou cozinhando para minha família. É um exemplo, tá? Letra B. Como é que fica? Are you going to the dentist this month? Você vai ao dentista, você está indo ao dentista esse mês, tá? Letra C. What time are you waking up tomorrow? Que horas você acorda amanhã? Where are you traveling to... Where are you traveling to next holiday? Para onde você está viajando no próximo feriado? E letra E. What are you doing tonight? O que você está fazendo hoje à noite? Tá bom? E aí as respostas são pessoais de vocês. Lembrem-se só usando o present continuous. Página 52, observando aí as schedules, as agendas da Isa e do Leo. A letra A. O que a Isa está fazendo na terça? She's going to a dance class. Letra B. O que o Leo está fazendo na quarta? He's going to an English class. Letra C. O que eles estão fazendo na sexta? Eles estão indo ao cinema. Letra D. O que o Leo está fazendo na quinta? Ele está indo ao dentista. Letra E. O que a Isa está fazendo no sábado? Ela está almoçando com a Shirley. E a letra F. O que eles estão fazendo no domingo? Eles estão indo a uma festa de aniversário. Aqui na página 53, eu não vou ler todas as respostas para vocês, tá? Porque elas estão bem claras, né? Letra D ali. Going horseback riding. Podia ser só riding a horse, tá bom? Andando a cavalo. Mas está ali andando nas costas do cavalo. É simplesmente andar a cavalo, tá gente? Pulando corda, andando de bicicleta e assim por diante. Aqui também, né? Pescando. Letra F. Indo ao teatro. Surfando. Indo ao cinema. Window shopping, gente. Window shopping é aquela coisa que a gente vai no shopping dar uma olhada nas vitrines, tá? Não significa que você vá comprar. Mas você está indo lá dar uma olhada nas vitrines. E páginas 57 e 58. Número 1 fica. I'm going window shopping this weekend. Isso aí, né? Acabamos de falar do window shopping. Letra B. She's not coming to the party. Ela não vai à festa. Letra D. Are you going horseback riding tomorrow? Você vai andar a cavalo amanhã. Letra D. We are going to the movies later tonight. Nós estamos indo ao cinema hoje mais tarde. E a letra E. Are you playing soccer next summer? Você vai estar jogando futebol no próximo verão, tá? No número 2, completando aí os diálogos. Então, Dad, can you take me to school this afternoon? Pai, você pode me levar para a escola essa tarde. Of course, I am driving to there right after lunch. Claro, eu estou indo para ir, eu estou dirigindo para ir logo depois do almoço. Letra B. What time are you leaving tomorrow? Que horas você está partindo amanhã? At 9 in the morning. Está lá o tomorrow sublinhado. Letra C. I am eating out with Jessica this evening. Eu estou jantando fora, tá? Comendo fora, no caso, com a Jessica hoje à noite. Letra D. O marcador ali foi o tomorrow afternoon. E fica because I am meeting my friends from the reading club. Tomorrow afternoon. Porque eu estou encontrando com os meus amigos do clube de leitura amanhã à tarde. E letra E. Does she have the train ticket not yet? She is buying it online when she arrives home. Ela já tem a passagem de trem? Não, ainda não. Ela está comprando hoje à noite quando ela chegar em casa. E é isso, pessoal. Observem que nós também usamos bastante essa construção aí no português. Quando a gente está se referindo a um futuro planejado, um futuro próximo. Espero que não tenha ficado com dúvidas. Se ficaram, mandem para a teacher. Se não, a gente se encontra na nossa próxima aula online. See you soon, guys. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.